Galera, antes de começar o vídeo eu queria dar dois avisos rapidinhos O primeiro é lembrando que tem a promoção rolando no Instagram Pra quem quer ganhar um gift card de 10 dólares E pra você que não quer participar da promoção, mas quer saber como ganhar gemas grátis Eu vou tá deixando um link aí na descrição pra você conseguir ganhar suas gemas e comprar seu gift card E é isso aí galera, é nóis, curte o vídeo aí, tamo junto Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com um vídeo sensacional Sensacional, ontem de madrugada, logo após a jogatina que eu jogo A jogatina que eu jogo né, mas beleza, enfim A jogatina com os moleques de madrugada Eu fui jogar um grande desafio e ganhei Vamos lá, eu postei no meu Instagram esta foto aqui galera Sim, conseguimos uma princesa no baú do grande desafio com 6 vitórias O que me deixou mais surpreso foi o baú de 6 Mano, é muito pouco Então o princesinho aqui, já vamos botar ela pro nível 2 Como vocês podem ver, aumentou 21 de vida 5 de dano e 14 de dano em área Muito bom mano Agora a próxima carta que a gente tem que upar aqui no nosso deck é o mineiro O nosso deck já vai ficar bem forte, bem, bem forte mesmo Depois é só a gente focar um pouquinho no gigante E na... como chama isso aqui? No coletor Pra daí eles pegarem o nível 8 ali Não era ideal, já era ideal eu estar no nível 8 e indo pro 9 Mas enfim, já tá valendo E vamos terminar aqui um grande desafio galera Eu tô com 5 vitórias e 2 derrotas Vamos ver o que que eu consigo aqui E se for muito rápido eu vou jogar uma batalha lá no multiplayer Pra gente ver essa criança aqui em ação Vai, vambora, vamo lá Vamo lá Eu não gosto quando não sai com o coletor na mão, véi Tá lá, o cara já sai com o coletor, já sai na vantagem já Pior que eu não posso jogar o coletor porque eu tô já na desvantagem Ah, mas foda isso aí Vamos jogar o coletor aqui Não é o certo a fazer jogar um coletor e um gigante Porque eu tô absolutamente... Tá, beleza, vou esperar aqui Foca no gigante Beleza, show Mata, 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 mata Ah, filha da mãe Boa Nossa, foi muito burro Puta que pareus Tá, beleza, vamo Tá, beleza Acho que deu bem merda aqui, mano Fiz muita cagada O negócio vai ser tentar recuperar aqui Mas vai ser bem foda, mano Eu acho que ele não tem nada pra defender Então vou colocar uma do lado da outra aqui Vamos ver se ele joga alguma coisa ali Jogou veneno Show de bola Beleza, não tem problema O bom é que com esse veneno Olha o que que eu posso fazer, ó Joga aqui Mas provavelmente ele vai jogar a princesa dele, mano Vamos ver onde que ele vai jogar a princesa Ah, não jogou Jogou sim Lógico que ele ia jogar Lógico que ele ia jogar, filho Beleza Vamos fazer o que agora? Vamos colocar a princesa aqui Beleza Joga aqui Ah, filha da mãe Não, 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 não Chega, não, chega, não Chega Boa Boa Beleza Já sabemos que ele tem o veneno Pô, se a princesinha dele tá marvada Pinga, vi Ah, joguei errado Dei, foi sorte isso sim Vai, vambora Vambora na missão suicida, molecada Vambora na missão suicida Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Fazer o que? Vamos jogar aqui agora Jogou um golem Beleza Vamos jogar mais um coletor aqui Porque agora Mano, agora a gente tem que pegar vantagem E tentar Jesus abençoar nós Nessa jornada aí Porque puta que merda Vai tá Nossa Vai ser foda demais A gente defender, mano Ah, filha da mãe Ah, já era, galera Já era, já era No chance de defesa Né Não tinha como Eu tentei atacar ainda do outro lado lá Mas não Não teve como, velho Mano, você sair sem coletor na mão O seu oponente sair com coletor É muita vantagem, mano Absurda Não sei como é que eu conseguia jogar antes Essa bosta aqui sem coletor Vamos ganhar então Um baú de 5 vitórias, né É o que tem pra hoje 5 mil 7 Zap Beleza Vamos ver se vai vir uma lendariazinha Não, vai vir uma lendária Tá, beleza Foi o que tínhamos pra hoje Vamos então jogar aqui Uma não Deixa eu só doar aqui, né Porque eu sou doador de carta Tá ligado, é Nós, tá ligado, velho Já ganhamos um Golem de gelo ali Show de bola Vamos deixar abrindo o baú aqui Bom, galera E pra você que quer ganhar Gemas pra comprar Quer ganhar Quer ter um gift card pra comprar Caralho 3.300 Quer ganhar um Dinheirinho aí Pra conseguir comprar Suas gemas Tem um link na descrição Aí, galera Pra vocês conseguirem acessar lá E... Vai, 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 vai Pra vocês conseguirem acessar Pra vocês comprarem Pra participar de grande desafio Ou o que quiserem Vale muito a pena Participar de grande desafio Sem dúvida nenhuma Vamos ver o que ele vai vir Ele vai jogar um mago Ou um bomber, mano Tá Não Foi dando dois Beleza Show de bola Show de bola Não foi, mas Vamos pôr aqui O coletor, né Vamos ficar de vantagem Bora pegar uma vantagem Aqui nessa bagaça O jogo empatado 1.800 pra lá 1.800 pra cá Espera lá vir mais um pouquinho aqui Beleza Mata, 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 mata Ah, mata Boa, 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 boa Boa, boa, boa Muito bom Muito bom Sabemos que o deck dele é de gigante Real Deck bem chato, por sinal Vambora Pelo jeito ele não tem coletor de lixir no deck Tá, vamos fazer o que? Vamos ali no Jogar ali, ó Não, mata a minha princesa Ah, não Seu assassino Seu assassino Tá, beleza Agora a gente vai ter que defender aqui Hardcore Nossa, então o bagulho Beleza Defendemos ali Mano, agora a gente vai ter que jogar com calma e paciência A gente tá muito na vantagem do lixir Mas a gente vai ter que jogar com calma Eis o meu problema Beleza Foda esse espírito de fogo dele aí Vou tentar jogar mais um coletor aqui, ó Vamos tentar trabalhar na vantagem do lixir, mano Vantagem do lixir vai ser GG pra gente Beleza, ele jogou ali Vou jogar o meu gigante aqui Aí eu jogo a criancinha aqui Show de bola Jogo mais uma criancinha aqui Jogo mais uma aqui Já gastou o espírito de fogo dele, galera Então a gente tá um pouquinho na vantagem Bora sufocar ele agora Bora Boa, eu gastou o choque Beleza, beleza, mano Beleza Ah, maldito Mata, 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 mata Mata, mata, mata Boa, 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 boa Deu bom, deu bom, deu bom Deu muito bom Galera, deu muito bom Tamo muito na vantagem agora Agora é só a gente conseguir segurar aqui um pouco E partir no contra-ataque Mano Vambora Ó Bora lá Já era É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Sem choro Já era, moleque É nóis Moleque, tô ficando muito bom nesse jogo Tô ficando muito bom, mano Meu Deus Também as cartas Mano, as cartas fazem muita diferença E um deck bom também Mano, 39 troféus O cadete tá absurdamente puto, mano Que jogo, mano Que jogo, sensacional Vocês viram que ele começou na vantagem Absurda Só que, mano, não adianta Se você deixa esse meu deck aqui Com o coletor de elixir Vantagem absurda de elixir Igual ele deixou com dois Mano, não tem como Um grande abraço Já era Acabou, velho E a princesa nível dois Mano, essa é muito linda É linda Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que hoje eu soltei mais dois vídeos aqui no canal Se você não assistiu Vai tá aí nos cardezinhos É só clicar no cardezinho Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto Deixa like Se inscreve no canal Compartilha nas redes sociais Também Vai lá nas redes sociais Canal VGAM Twitter, Facebook, Instagram Vamos lá Trocar umas ideias Não esquece do link na descrição Pra ganhar gemas grátis É nóis Tamo junto Abraço Uh!